Mulher! Eu sou a Pabllo Veitai e hoje eu vim contar pra vocês sobre a minha trajetória Passando pra deixar um super beijo pra todo mundo Um beijo! Tchau! Coisa de desocupado, esse vídeo vamos ignorar e passar pro próximo Esse foi meu segundo vídeo do canal, né? Eu fiz um ameik assim, com os produtos mais baratos que eu podia ter Eu achava na época que eu tava arrasando que tava melhorando, né? Mas vamos ignorar também e passar pro próximo Porque eu garanto pra vocês que a coisa vai melhorar Então eu percebi que o meu negócio mesmo era música E não meu visual com a cara de farinha de trigo Então eu fiz meu cover da Ariana Grande, Love Me Harder E achei que ali seria o divisor de carreira Mas é aquela coisa, eu acabei de dizer que eu achava que era Mas só que não era o momento ainda, então não foi Tinha uma música que tava fazendo muito sucesso na época Então eu fui lá nos comentários e coloquei Posso fazer uma versão em português? E ninguém respondeu Então o que eu aprendi com a vida foi que quem cala consente Então aquela falta de resposta, pra mim era uma resposta, era assim Lógico que não foi vídeo da carreira, né minha gente? Foi bem abaixo do orçamento Na verdade zero orçamento, porque não tinha, né? Mas aí o que que aconteceu? O público ficou interessado em mim e pediram pra saber sobre minha vida Então eu comecei a fazer vlog Olá pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Meu nome é Pabllo Vittar Hoje eu vim aqui fazer um react Na verdade eu vim também entrar na banheira cheia de algum produto químico E também coisas que vocês já estão esperando que eu faça E nosso tema de hoje, assustei minha mãe fingindo que era hétero E os lançamentos continuaram Até eu perceber que não era aquilo que eu devia fazer Mas aí demorou um pouco de tempo pra eu perceber isso Olá queridos e queridas Isso atrás de mim sabe o que é, gente? É um painel imagético dos sonhos Ou seja, hashtag painel imagético Ou seja, gente, tá vendo aqui atrás Todos os sonhos que eu realizei Eu escrevo e desenho alguma coisa particular Por isso ele está vazio, eu não realizei nada E foi naquele momento que eu parei e pensei Eu acho que o vlog não está dando certo Porque eu preciso fazer parceria com outros Aprender novas histórias As pessoas iam adorar essa ideia, né? E foi naquele momento que eu pulei o muro e roubei a guaiaba Quando eu pulei eu descobri Que era uma casa de uma polícia Então com oito anos eu fui enquadrada por roubo de guaiaba Foi? Se você puxar meu histórico você vai ver Mas aquele caso que você me contou Aí foi depois Lógico que uma hora a coisa tem que dar certo, né minha gente? Pelo amor de Deus A questão é que era carnaval, lancei uma parceria E aí o que aconteceu? O clipe bombou Todo mundo só falava disso A música e tal Só que hoje por disputas judiciais Eu não posso nem falar da música Se eu tentar falar o nome, ó Tá vendo como bloqueia? Enfim, eu não posso falar da música E é isso, né gente? Só pra você ver, ó Não pode falar o nome Então vamos pular E agora que eu parei pra observar Realmente o começo da minha carreira Foi... Tudo tinha pra não dar certo, né gente? Mas enfim Aconteceu Foi naquele momento Em que an*** de amor Tá vendo, gente? Eu não posso falar nada Como é que eu vou falar da minha vida Se eu não posso falar nada? Nem nome de música Nem nome de gente Que coisa complicada, né? É por isso que eu acabo falando da vida dos outros Porque da minha vida eu vou falar o quê? Então saiu um feat meu com o Matheus Carrilho E eu percebi uma coisa Eu só posso fazer feat com homem Ou com a mulher que não fala em português Porque aí tem a barreira linguística E aí não vai ter briga entre a gente Porque nem eu entendo o que ela fala Nem ela entende o que eu falo Fui convidada pra cantar no metrô Já digo logo que eu não quero ser julgada, tá? Tava precisando de dinheiro Sujou a oportunidade Não quero que digam que eu aproveitei do velho, não A cena era o seguinte No final as pessoas davam um beijo Pessoas diferentes Ele veio pra cá daquele jeito Eu falei calma Calma que eu quero mais Pode beijar, não tem problema Tá bom, aproveitei Ô Pablo, essa cena aqui era pra ser curta Por que você prolongou tanto? Eu não entendi A produção tá toda sem entender por que você prolongou Pablo, você tá aí? Eu não quero ser julgada Porque em seguida, depois disso Eu fiz um clipe muito reflexivo Que ajudava as pessoas E a mim mesmo contando um pouco da minha história Tirem do meu peito o que é de ruim Pra poder lembrar que tudo não é uma grande brincadeira Como muitos pensam Ter um momento certo de parar e refletir sobre a vida E também é momento de assaltar E deixar o cara apagar o pato Então a situação melhorou, né? Comprei muita roupa, fiquei belíssima Gravei um clipe numa casa muito chique Mas eu quero deixar claro pra você Mantenha o segredo que a situação melhorou Porque assim, eu posso ter possíveis dívidas Que eu não me lembro Me transformei em policial, né? Pra poder stalkear um caro Saber que o cara tava me traindo Então assim, acho que quem nunca fez isso, né? Acho que é uma coisa muito normal Quando você dá louca, quer fazer o CSI E reza pra não terminar no Linha Direta, né? O mundo estava ficando pequeno Então pensei em fazer carreira fora do planeta Fiz um feat com a Charlotte de Tietchan Esclipson Óbvio que eu entendi que ela não tava interagindo muito Mas é aquela coisa Gente, depois que você deixar a Terra e deixar de ser humana Então fica difícil o contato Então assim, eu entendo que seja diferente E com a volta à Terra Eu comecei a redefinir algumas coisas, sabe? Que estavam muito culturais, muito antigas Então eu quis trazer um novo parabéns Um novo conceito de aniversário Um novo conceito de mudança E com essas mudanças Eu também trouxe um novo conceito Do que é ser uma quenga, né? Uma profissão assim, muito arriscada e perigosa Que muitas das vezes não é valorizada Então eu pensei Eu preciso olhar por elas Fim de semana É curtição Eu tô cheirosa Esse clipe na verdade só tinha um intuito Lembrar as pessoas de usar desodorantes Porque, né, querido? Então por enquanto vamos terminar Em um clipe que eu gravei com a Thalia, né? Eu trouxe muitas novidades Coisas diferentes Agora que a Pabllo não é mais uma Pabllo humana como antes Ela transcedeu Então pode esperar grandes novidades E as pessoas que eu supostamente devo algo Não se anime Porque o Pabllo que ia apagar Ele não tá mais vivo Tchau 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 Tchau